A mensagem de Messi para os colegas depois do desastre em Madrid Fotografia, Epa Lionel Messi assistiu a goleada histórica da Espanha sobre a Argentina, 6x1, da bancada. Lionel Messi assistiu da bancada a implosão da Argentina frente à Espanha que resultou numa goleada histórica por 6x1 no jogo particular de preparação para o Mundial. 2018, o argentino que não entrou em campo devido a problemas físicos, assistiu a partida juntamente com o Manuel Lanzini, também ele lesionado, e não conseguiu ficar até o apito final. O golo de Isco, o sexto para os espanhóis, foi a gota de água para o jogador do Barcelona, que abandonou as bancadas rumo ao balneário a 10 minutos do final da partida, optando por esperar pelos colegas de equipa. A chegada, e de acordo com o jornal La Nacion, Messi recebeu os colegas com palavras de incentivo. Levantem a cabeça, vamos ultrapassar isto juntos, atirou o argentino, antes de se despedir dos colegas para embarcar o avião privado rumo a Barcelona, juntamente com Piquet, Jordi Alba e Iniesta. Levantem a cabeça, vamos lá.